E aí gurizada, tudo certo? Vim aqui pra começar mais um vídeo pro canal aqui galera E hoje galera Vim aqui falar pra vocês que Convocaram a gente pra ir Lavar o Vox aí galera A gente vai tá dando um talento aí que tá bem sujão ele E eu vou mostrar a carretinha aí sumida do canal aí galera Vou fazer um vídeo dela aí daqui uns dias aí Agora a gente vai começar a puxar a safra de Sementa de batatinha galera Eu vou tá virando a câmera aí pra mostrar a carretinha pra vocês Positivo então galera Já deixa o seu like, se inscreve no canal Mandar um salve aí pro Michael Vídeos galera Que deixou o salve aí no vídeo anterior aí Beleza então galera, salve pra você Michael E galera quem for no canal dele lá Pesquisa Michael Makuko Mas vai aparecer Michael Vídeos Beleza então pessoal Segue ele lá, dá uma força pra ele Positivo então galera Tá aí a carretinha ó galera Depois que eu fiz o para-choque nela Nem mexi ela mais aqui Dá com os pneuzinhos murchos Mas tá aí ó galera Não desmanchou ainda mais Daqui uns dias vocês vão saber o que aconteceu com ela aí galera Beleza então pessoal Tá mostrando o caminhão aqui agora pra vocês de surf Arrumamos já o cinemático aqui galera Não precisou trocar essa peça aqui Só que ele vai andar assim agora Meio balanceando assim Dessas capinhas que eu tinha Sobrou só quatro Sobrou só quatro Das que pegou Na verdade sobrou duas né Mas dei duas se eu tinha De reserva Tava no caminhão Daí eu peguei essas duas Daí eu botei uma calotinha nova aqui Pelo menos não ficou sem as tambinhas né galera E aí ó de sujo que tá o caminhão galera Dentro dos paralama aí ó Tudo encardido O tanque aqui galera Vou pedir pra você cobrir lá Pra não fosquear ele né Se bater produto ele fica branco Que nem vocês viram aí nos Nos vídeos lá atrás né Aí ó galera Pela vez dei que ele tá lentinho Já sujou tudo de novo Beleza então galera Tá aí o caminhão galera A hora que a gente tiver indo pra lá Eu volto com vocês hein Gostinho então galera Nada nem mostrei pra vocês Mas já tá pronto aí o caminhão Deu outra cara galera Daí eu mandei cobrir o tanque galera Continua espelhado ainda galera Aí ó Depois só passar um pretinho Que ainda tá moiado né E é isso aí galera Espero que tenha gostado do vídeo aí pessoal Mostrar do outro lado aí pra vocês Essas lentes eu vou ter que trocar galera Entrou tudo pra dentro de novo Um dia eu vou ver se eu providencio Umas lentes novas aí galera Beleza então pessoal Aí ó galera já Então com o caminhão limpinho Chegando aí no No Lavacar já em São Mateus Umas lentes novas 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 Aí daqui uns dias nós vamos tá indo carregar a caixaria lá galera, eu vou gravar pra vocês também Beleza então galera Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, fiquem todos com Deus, já deixa seu like e se inscreve no canal galera Obrigado por seus 80 inscritos aí, positivo Então galera, espero que tenham gostado do vídeo, fiquem todos com Deus e tudo de bom